E faltam uma semana para o encerramento da campanha contra o sarampo. Até agora, somente 25% das crianças com menos de 5 anos tomaram a vacina. Manchas vermelhas pelo corpo, febre e tosse, sintomas do sarampo, que foi erradicado aqui no Brasil em 2016, quando a cobertura vacinal chegou a 99%. Mas uma campanha global anti-vacina e a pandemia facilitaram o retorno de doenças. O sarampo é uma delas. Para reverter esse quadro, o governo federal começou a imunizar em todo o país, no começo de maio, o grupo mais vulnerável de crianças a partir de 6 meses de idade até menos de 5 anos. A vacinação contra o sarampo é uma estratégia extremamente importante para se prevenir uma doença que é imunoprevenível, que ela pode ser prevenida com vacina. Todas as crianças, mesmas que já se vacinaram, podem receber uma nova dose. Até agora, apenas 25% do público-alvo foi imunizado e o Ministério da Saúde alerta para que os pais não deixem de proteger os filhos contra o sarampo. A vacina é a única forma de interromper a circulação do vírus e reduzir assim o número de mortes causadas pela doença. O Ministério da Saúde tem empreendido ações de comunicações nas mídias sociais, nas redes sociais, para que essa população possa ser, então, chamada a procurar salas de vacinação e a nossa meta é vacinar 95%. Hoje, no universo de quase 13 milhões, apenas 3 milhões e 350 mil crianças foram imunizadas. Mayumi, de 4 anos, já contribuiu para aumentar esse número. Hoje, com tanta tecnologia e conhecimento, e a gente está podendo evitar, pegar, adoecer, com certeza. E a melhor coisa que a gente faz é prevenir nossas crianças. Rafaela fica de olho na caderneta do Ian, de 6 meses. Ela não se arrisca quando o assunto é a saúde do filho. Acho que é uma obrigação nossa, como os pais, manter essa caderneta dele em dia. Tudo para mim, assim, que ajuda ele não ficar doente, ou não ficar gripadinho, alguma coisa assim. E eu prefiro deixar ele imune a isso.